Olá gente, hoje nós vamos tratar de a possibilidade de se filiar à Previdência Social, de como se dá os recolhimentos para o INSS de líderes religiosos. Hoje nós encontramos vários líderes religiosos, padres, pastores, líderes de congregação cristã, enfim, líderes religiosos, porque eles não são, vamos dizer assim, o mais popular, carteira assinada com essas entidades religiosas. E como se dá a aposentadoria? Como esses profissionais podem ser beneficiados pela Previdência Social? Como eles podem obter esses benefícios do INSS? Fica conosco até o final desse vídeo que nós vamos esclarecer essa situação. Eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista. Se você gostar dessa forma como nós estamos levando essa informação aqui no canal Papo Previdenciário, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilha e vamos levar essa informação realmente para um número cada vez maior de pessoas. Olha, essa situação é bem simples de ser resolvida. O líder religioso, quer seja o padre, pastor, líder espiritual, qualquer líder religioso, ele se inscreve na Previdência Social como contribuinte individual. Ele faz a sua inscrição como contribuinte individual e paga no carnê como autônomo, porque a partir do momento que ele começa a pagar os seus recolhimentos junto à Previdência Social, ele passa a ter direito a usufruir dos benefícios que a Previdência oferece, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, né? Porque ele tem que ter a idade, o padre, o pastor, o líder religioso, por exemplo, ele tem que ter 65 anos de idade, mas ele tem também que ter no mínimo 15 anos de contribuições para o INSS. E aí, como é que ele faz essa contribuição? Se a profissão dele é líder religioso, não é carteira assinada. Ele faz, como eu falei e repito, como contribuinte individual. Faz a inscrição pelo site Meu INSS, pelo telefone remoto da Previdência, que é o 135, ou vai diretamente numa agência do INSS. Lembrar que para ir na agência tem que agendar e faz a sua inscrição como contribuinte individual. Mas a informação era esta. Líderes religiosos, para terem direito aos benefícios oferecidos pela Previdência Social, devem se inscrever na Previdência como contribuintes individuais. Era essa a nossa informação de hoje. Até o nosso breve encontro.